5 truques profissionais pra arrasar em uma maquiagem beauty Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui de volta pra trazer 5 dicas, 5 truques, 5 segredinhos que eu nunca vi ninguém contando por aí e que vão fazer toda a diferença na hora da execução da sua maquiagem Seja você um profissional iniciante ou um profissional que sempre busca atualizações de como melhorar a sua performance e o acabamento que você entrega pra sua cliente ou mesmo se você amar maquiagem e usar esses truques pra se automaquiar Mas se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e ainda não me conhece Muito prazer, eu sou a Nayara Andrade, maquiadora e penteadista e sempre, sempre trago dicas de milhões pra você aqui neste canal e lá no meu Instagram Se ainda não me segue, aproveita pra me seguir, é Nayara Andrade Makeup o mesmo nome aqui no canal que eu apareço lá diariamente pra compartilhar muito dessa profissão linda e maravilhosa com vocês Fui obrigada a me descaracterizar aqui nesse vídeo, tirar meu blazer porque acabou de cair uma chuva, mas gente, tá tão abafado, tá tão quente meu Deus, que eu só desse jeito pra poder terminar de gravar o vídeo Então vamos lá Gente, vocês já repararam que muito do termo maquiagem beauty tem sido utilizado? Não sei se você já conhece, se você já fez uma maquiagem assim ou se você nunca ouviu falar A maquiagem beauty nada mais é do que uma maquiagem embelezadora com uma pele viçosa, um glow bonito, um iluminador uma pele sem exagero, sem excesso de base, de contorno, de pó é uma maquiagem que visa valorizar a beleza real da mulher Na verdade, não se trata só de uma técnica ou de olhos ou de pele é um conjunto todo e na maquiagem beauty, o menos é mais e por isso eu vou trazer aqui algumas dicas pra vocês que vão fazer toda a diferença na hora que a sua cliente sentar na sua cadeira e te pedir essa inspiração Começando do início pela hidratação Você lembra que há de uns anos pra cá a cultura, a tendência da pele mate reinou absoluta, né? E aí os iluminadores vieram pra quebrar um pouco dessa falta de brilho no rosto e a pele beauty veio pra literalmente acabar com esse efeito mate com esse efeito seco, sem luminosidade na pele E pra isso, pra você criar uma pele viçosa com glow uma pele beauty que é bem iluminada nada melhor do que começar com um hidratante iluminado Gente, literalmente é um hidratante iluminado Esse aqui é o Glow Cream da Alice Gontijo É um hidratante que, sei lá, eu acho que esse deve ser o terceiro ou quarta embalagem que eu já compro porque é um hidratante maravilhoso Eu confesso que em poder de hidratação ele não é o dos meus favoritos mas as partículas de brilho e o efeito que ele cria na pele Eu nunca vi nenhum igual Sério, gente E esse hidratante aqui tem um custo-benefício maravilhoso Ele rende, ele dura E assim, é diferenciado Quando você usar esse produtinho aqui você vai entender o que eu tô falando Mas aí se você me falar assim Ai, Nayara, mas nossa, não vou comprar esse hidratante Eu já tenho muito produto Como que eu faço, então, pra criar esse efeito na pele? Simples Você pode pegar um iluminador em pó que tem a partícula bem fininha e misturar em um hidratante que você tenha Pronto, você já vai criar um hidratante bem iluminado pra começar a criar um vício maravilhoso na sua pele ou nas suas clientes Essa segunda dica é algo que eu confesso pra vocês que eu estou começando a me desprender dos blushes muito rosados ou com cores muito intensas, muito coloridos Isso porque as maquiagens beauty as embelezadoras elas tendem a ser um pouco mais sóbrias elas não têm um contraste tão grande de cores, sabe? O que que quer dizer isso? Um blush muito rosa ou um blush muito pêssego muito laranja vai contrastar demais vai deixar quente demais Então utilizar produtos com uma tonalidade que vai pigmentar que vai te dar um aspecto de saúde mas que tenham um contraste menor que sejam menos intensos na cor vai fazer toda a diferença E por isso eu também trouxe aqui o lip blush da Alice Gontijo Gente, isso não é uma publi Eu juro, tá? Alice Gontijo, me nota por favor Gente, esse produtinho aqui ele promete ser 3 em 1 Ele pode ser usado como sombra ele pode ser usado como blush e como gloss também, como batom Então assim, eu gostei muito da tonalidade dele que é até difícil um pouco de descrever mas é um coral, é um rosa queimado é um tom que ele é um pouco mais fechado do que o blush que eu sempre indico pra vocês aqui que é o Coral Kiss da Marissa Ad que é muito rosa ele é muito pigmentado é quase um pink Já esse é algo mais sóbrio Esse é o blush da Alice Gontijo e esse é o blush da Marissa Ad Perceberam agora? A diferença da intensidade e da cor Então produtos com cores com tons mais fechados com tons que tenham menos contraste vão fazer com que a sua maquiagem beauty fique perfeita Neste momento vamos ter efeitos especiais de todos os cachorros da rua latindo mas enfim, o que importa aqui é o nosso conteúdo então vamos continuar Ainda falando das partículas de brilho do vício, do glow eu vou dar uma dica de milhões pra vocês que só por isso eu já mereço a sua inscrição o seu like e o seu comentário tá? Porque essa dica aqui eu aprendi pagando caro em curso profissional de maquiagem que é o que, gente? Lembra lá que eu falei que nós viemos de uma cultura da pele mate da pele super seca sem brilho nenhum só que hoje isso caiu por terra e a gente quer o contrário a gente quer vício quer brilho quer iluminação quer luminosidade mas eu preciso selar a pele eu não vou poder deixar de usar o pó como que eu vou criar esse efeito mesmo assim? Misturando pigmento no seu pó solto Exatamente isso, gente todo pó que eu compro inclusive esse aqui o da Playboy que eu já indiquei muito pra vocês o tom que super dá certo pra mim e pras minhas clientes também sim, eu utilizo ele em clientes, gente não é porque é um produto baratinho que ele não funcione que ele não tenha qualidade então esse pó eu super indico, tá? Eu não uso só ele eu tenho vários outros tons aqui várias outras marcas mas eu gosto muito da Playboy ele é o que eu mais reponho aqui no meu estoque e o que que acontece? Toda vez que eu compro eu tiro essa embalagenzinha aqui, olha com esses furinhos esse dosador e coloco pigmento e misturo nesse pó por quê? Quando eu aplico na minha pele quando eu aplico na pele da cliente eu vou ver partículas mini partículas de brilho ali então todo esse efeito todo esse acabamento faz toda a diferença pro resultado ser beauty pro resultado ser uma pele que tem glow e que tem vício porque se você utilizar um hidratante com iluminador usar um iluminador maravilhoso e selar tudo depois com um produto totalmente mate você vai perder todo esse acabamento então faça isso, tá? use essa dica de milhões o iluminador que eu utilizei foi o da 3 esse aqui é a cor champagne ele é levemente dourado mas não é um dourado muito amarelo e se você quiser pode usar tanto um iluminador mais douradinho quanto um iluminador mais prata também pode misturar os dois que vai dar um efeito muito bonito eu já aprendi em um curso que o pó famoso da Laura Mercier não sei se você já ouviu falar ficou bem famosinho há uns anos atrás porque ele era um pó muito diferenciado qual que era o grande segredo dele? partículas de brilho inclusive um pó da Payot o pó 04 que eu já usei muitos anos atrás também tinha essa particularidade ele tinha micropartículas de brilho que davam um vício maravilhoso na pele então independente do pó solto que você tiver aí pode misturar um iluminador em pó que você vai criar esse efeito maravilhoso mas o iluminador precisa ser em pó tá bom? pra criar esse efeito bem bonito e as partículas de brilho precisam ser bem pequenas precisa ser um pó bem fininho pra não ficar carregado pra não ficar exagerado use e abuse dos produtos super hidratantes e agora eu vou trazer pra vocês também o que é um produto que hidrata é um produto que blinda é um produto que deixa a pele ainda mais resistente qual é? o Oil Glam da Co Beauty da Nathani Rosa o meu já tá chegando aqui na metade gente de tanto que eu uso e esse óleozinho aqui foi uma surpresa maravilhosa quando eu comprei eu não tinha testado ele ainda mas assim superou as expectativas porque é um óleo que não fica oleoso é uma coisa meio doida de falar é mas ele a pele absorve ele evapora e deixa um glow muito gostoso um sensorial maravilhoso toda vez que eu vou aplicar nas clientes elas me perguntam o que que é e elogiam que é cheiroso que é gostoso então assim além de o produto entregar tecnologia entregar ali uma eficiência na hora que a cliente recebe esse produto no rosto elas também amam a sensação então esse óleo aqui eu uso em todas as minhas clientes uso uma quantidade maior quando é uma cliente de pele seca e quando é uma cliente de pele oleosa eu coloco ali menos gotas menos quantidade mas eu sempre utilizo além de que ele também tem partículas de brilho vocês estão entendendo que quanto mais brilho melhor na maquiagem dele ele tem micro partículas de brilho que eu agito antes de usar e aí no conta gotas dele já sai o óleo com todo com todo o brilhinho e é só espalhar pelo rosto da cliente e assim maravilhoso apenas experimente e a última dica é como criar um efeito de batom bem gringo com um degradê maravilhoso onde o centro dos lábios tem uma tonalidade levemente mais clara e o redor dos lábios é um pouquinho mais escuro e eu criei gente todo esse efeito de cor aqui com esse degradê bem suave com lápis de boca eu só utilizei esse gloss aqui da Elf maravilhoso que tem alguns glitterzinhos bem pequenos mas a tonalidade de rosa eu utilizei com os lápis a marca é a Rubikissis e eu utilizei o tom Marsala pra contornar os lábios que deu esse efeito de rosa queimado e no centro eu apliquei a cor Pali Nude que é um nude bem clarinho bem clarinho mesmo e aí depois eu esfumei com o próprio lábio mesmo e na hora que eu passei o gloss ele já se mistura e mescla e fica um efeito maravilhoso ou seja você consegue criar um efeito de batom apenas com lápis de boca e fica sensacional e lembrando que esses lápis eles também podem ser usados nos olhos tá ele é um lápis dois em um então é maravilhosa essa dica e essas foram as dicas de milhões de hoje espero que você tenha gostado que tenha enriquecido muito pra você fazer propostas cada vez mais diferenciadas pras suas clientes e que você acerte em cheio na maquiagem beauty na make beauty que já conquistou o coração das clientes que é super tendência e eu tô achando que vai continuar tá aquela maquiagem embelezadora sem excesso com muito vício com muita cintilância maravilhosa deixa aqui nos comentários qual dessas dicas mais te surpreendeu e que você vai colocar em prática e eu te espero no próximo vídeo um beijo tchau tchau